reviravolta no caso Ana Hickman. Quando a gente pensa que está tudo resolvido, quando a gente pensa que acabou dessa vez, não vai ter mais nada em relação ao que vinha sendo falado, a justiça vai ser feita, a Ana Hickman agora pediu medida protetiva, então a justiça já cedeu essa medida protetiva para ela, ela já está mais segura agora. A gente pensa que está tudo resolvido, mas sempre aparece alguém para falar alguma coisa e essa pessoa revelou alguns detalhes que até então alguns jornalistas não falaram, que até então a mídia não falou sobre isso, até porque são duas pessoas que têm dinheiro, não é mesmo? E essas pessoas podem pedir para não falar, podem pedir para não contar, não revelar o verdadeiro motivo e é isso que aconteceu nesse caso Ana Hickman, até porque a gente pensava que seria somente uma agressão por causa de dívidas da família, o que se falava até então seria essas dívidas e por isso o marido dela pegou ela contando para o filho dela sobre isso e ficou muito nervoso. Dívidas, todo mundo tem. Se a Ana Hickman quiser resolver o problema de dívidas dela com o marido dela, era só vender a casa e vai viver em um lugar mais barato, um lugar que dê para eles viverem e pagarem as dívidas, está tudo certo. Mas só que como os jornalistas colocam o valor lá em cima, muita gente termina acreditando e termina achando que de fato foi isso. Enfim, a gente vai falar a respeito disso nesse vídeo que eu só quero te pedir antes para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo o máximo que você puder e se inscrever no canal para receber mais vídeos que eu posto aqui todos os dias. Estou sempre por aqui, então já se inscreve e ative o sininho das notificações para você não perder absolutamente nada, tá bom? É o seguinte, como a gente já sabe, a Ana Hickman passou por tudo isso que passou, mas ela passou por algo ainda pior. É ainda pior, é muito pior do que vocês imaginam. Lógico que só de se falar sobre agressão à mulher, só de se falar sobre ela ter sido vítima de tudo isso, já é o bastante. Mas é aquilo, a gente acha que a pessoa, quando tem dinheiro e ela que era a provedora da casa, muita gente pensava assim, não, esse cara é muito chato com ela, ele não é capaz de fazer isso, não, isso aí não tem nada a ver, então descarta essa possibilidade, não é mesmo? A gente sempre vai pensar isso, até porque ele estava ali dependendo dela, vivia as custas dela, sempre viveu desse jeito, então não havia nenhuma possibilidade disso acontecer, mas aconteceu. E a Ana Hickman descobriu tudo, teria descoberto tudo e por isso a gente precisa colocar tudo em ordem e juntar os pauzinhos para que vocês possam entender. Até porque o próprio Léo Dias soltou uma matéria dizendo que abraço direito da Ana Hickman teria sido mandada embora. E no meio disso tudo, muita gente começou a especular, ah, é porque ela ajudava ele a roubar o dinheiro da Ana Hickman, ah, é porque ela era cúmplice dele no que ele fazia com a Ana Hickman, o que ele fazia com as finanças da família, e tudo sempre envolvendo dinheiro. E ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, desconfiava de nada. Até porque é aquilo que eu falei, o cara é dependente, ele precisa daquilo ali para sobreviver o resto da vida. Só que as pessoas esquecem que a partir do momento que você está casado, há 24 anos, ele tem direito de metade de praticamente tudo que eles fizeram juntos. Então, para ele, não tinha essa dependência financeira da Ana Hickman. Para ele, ele tem direito de tudo e é dele. Metade de tudo é dele. Ou seja, não tinha nada que impedia ele de fazer o que quisesse, com quem quisesse. E foi numa dessas que a Ana Hickman descobriu tudo. E a partir daí que entra aquela história, que ela estava conversando com o filho dela. Por quê? Porque pediram para os jornalistas colocar essa questão financeira, essa questão de falência da família, para diminuir o impacto na sociedade. Mas o que a Ana Hickman estaria conversando com o filho, naquele momento onde o marido dela, o Alexandre, chega e pega os dois conversando, e depois disso a gente já sabe tudo o que aconteceu, seria uma conversa preparatória do filho, para que o pai dele, contando para o filho que o pai iria sair de casa. porque a mãe não especificou, a Ana Hickman não especificou muito assim para o filho, porque também ele tem 10 anos, então ela não especificou assim diretamente. Mas ela estaria preparando ele, dizendo que o pai iria sair de casa a partir do dia tal, porque ela tinha descoberto tudo o que ela descobriu. E quem não percebeu, até então, a funcionária prazo direito da Ana Hickman foi mandada embora. E vocês acham que seria o mesmo, porque ela era cúmplice de roubar a Ana Hickman? E vocês acham que o marido dela precisava arquitetar todo esse plano mirabolante que todo mundo falou, que ele estaria roubando a Ana Hickman, que teria envolvido essa funcionária, que a funcionária estaria ajudando ele? Lógico que não. Tem um caso amoroso nisso tudo, isso existe um certo relacionamento entre os dois, que a Ana Hickman presta bastante atenção. Segundo fontes próximas ao casal, a Ana Hickman teria descoberto essa traição com essa funcionária, e a partir daí começou tudo o que aconteceu, e a gente já sabe, tudo o que aconteceu na vida da Ana Hickman foi a partir dessa traição, que ela teria descoberto do Alexandre com a funcionária da Ana Hickman. E braço direito, repito, braço direito, que sabia tudo o que se passava na família, e mesmo assim estava tendo um caso com o marido da Ana Hickman. Essa informação de falência da família, de que a família estaria passando por momentos difíceis financeiramente, sinceramente, não tem como. A quantidade de imóveis, a quantidade de dinheiro investido, de investimentos que eles têm e que eles possuem juntos, não teria como haver essa falência, a não ser que eles perdessem tudo e que estivesse devendo para o governo. Aí o governo tomaria até as propriedades deles, ia tomar tudo de fato. Mas, se fosse uma dívida para o banco, ué, o banco já teria penhorado a casa da Ana Hickman? Não teria, não? Lógico que teria. Ué, já teria penhorado algum carro da Ana Hickman? Não teria, não? Lógico que teria. Então, quando ela descobriu tudo isso, seria a gota d'água para a Ana Hickman. Porque, como a gente já sabe, ela vinha sofrendo muito no relacionamento e, mesmo assim, ela batalhando para manter o relacionamento dela, batalhando para se manter por causa do filho dela e, sempre, nas entrevistas que ela deu, nos depoimentos que ela deu, depois de tudo que aconteceu, você percebe que ela fala muito do filho dela e ela queria, realmente, manter esse casamento por causa do filho dela, para o filho dela crescer com uma imagem paterna do lado dela. Enfim, a prioridade dela sempre foi o filho. E, nesse caso, ela queria manter o casamento dela, vinha sofrendo tudo que vinha sofrendo, mas estava aguentando. E vocês, como sabem, que ela estava aguentando tudo isso. Mas, a gente pôde ver a funcionária sendo mandada embora, o braço direito da Ana Hickman sendo mandada embora, a gente vê, depois, o Alê descobriu que a Ana Hickman ia pedir o divórcio. Nas próximas semanas, ele foi lá e correu para pedir esse divórcio. Primeiro que a Ana Hickman, será por quê? Será que a funcionária agora já estaria junto com ele? Será que a funcionária já estaria pressionando ele para pedir esse divórcio logo, para os dois ficarem juntos? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que a Ana Hickman teria descoberto essa traição e, por isso, aconteceu tudo o que aconteceu.